A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, a DERF de Sinop, prendeu vários suspeitos de cometerem crimes na cidade. A maioria dos crimes foram registrados no mês de janeiro e após um trabalho de inteligência, as prisões aconteceram. Essa semana nós intensificamos o cumprimento de mandados de prisões. Ocorreram seis prisões em desfavor de suspeitos da prática de roubos, furtos e tráfico. Inicialmente, cumprimos quatro mandados de prisões preventivas em desfavor de suspeitos que já tinham pena em definitivo e mesmo assim estavam realizando esses crimes patrimoniais na cidade de Sinop, região aqui Sinop, Santa Carmen, e ainda suspeitos da prática de crimes recorrentes. Em janeiro, tivemos um aumento significativo na prática de crimes de roubo e furtos na cidade e ainda em decorrência dessas prisões realizadas pelas Forças de Segurança ainda conseguimos identificar uma associação criminosa que vinha praticando a subtração de veículos, de caminhonetas com o objetivo de estar levando esses veículos tanto para Bolívia quanto para Paraguai para realizar esse tráfico de drogas. São prisões importantes que nós temos como principal objetivo evitar, prevenir a prática contínua desses crimes patrimoniais. Esse suspeito aí que vinha praticando esses crimes aí os furtos mediante arrobamento de comércios na cidade nós conseguimos identificá-lo, realizá-lo, realizar a sua prisão tanto do suspeito quanto do receptador são dois aí suspeitos que vinham praticando diversos crimes patrimoniais serão entregues aí à justiça para que possam aí permanecer reclusos e responder pelos seus crimes. Doutor, as prisões foram todas feitas em Sinop? Haviam participações de outras pessoas de outros estados? E eram todos maiores presos, não? Todos maiores, né? As prisões foram todas realizadas aqui na cidade de Sinop e ainda foi possível identificar essa associação criminosa. Temos aí a ciência de que dois suspeitos dessa associação criminosa estavam presos, um no presídio central e o outro no estado do Maranhão infelizmente aí tinham esse contato mesmo estando presos com suspeitos aí que estavam aqui residindo na cidade de Sinop e determinavam a prática desses crimes. Conseguimos identificá-los vamos comunicar ainda hoje todo o inquérito policial ao Poder Judiciário para que eles possam responder por esses crimes aí e suspender essa prática aí de crimes patrimoniais que estavam ocorrendo na cidade de Sinop.